Leite condensado, ele comprou 14 milhões de latas de leite condensado. Eu tô sabendo com as compras de ministério, pô. E dá. Se pegar o público, forças armadas, universidades, presídios, dá menos de uma lata por cabeça por ano. Acho que tava pensando que o senhor queria virar brigadeiro. Tava ouvindo. Fique na sua. Cade sua boba na sua. Coringa. Você quer dizer que com isso... O negócio já é sério. Eu prometi ser sério, presidente. Eu não vou respondê-lo. Ele não responde, não. Quer que eu responda? Ele é doentinho, ele é doentinho. Doentinho? O nome dessa doença dele é... Epilepsia gelástica. Mano? Epilepsia gelástica. Epilepsia gelástica. O nome dele é Coringa. Ele joga em qualquer time, então? Joga! Ei! 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 Você é do total milhares. Eu sabia! Meu olhar clínico aqui. O senhor chegou... Olha aí. Dá uma passeadinha aqui rebolando. Tá bom, tá bom, tá bom. Rolou. É sério, gente.